O que é a dislexia? Mas é uma coisa muito simples, o pai vai ver isso quando nasce, muitas vezes não. Muitos casos a gente na hora da avaliação começa a perceber essas dificuldades, manda para avaliação e aí é que a descoberta é essa deficiência. Uma deficiência mental também vai causar, lógico, dificuldades na aprendizagem, transtornos afetivos de modo geral, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. E esses transtornos estão cada vez mais sendo identificados em crianças já. Não é só caso de adulto, já nas crianças tem acontecido a identificação. TOC, que é o obsessivo compulsivo, que vocês já devem também ter ouvido falar. O TOD, que não é aquele de bebê, é o opositor desafiante, é um transtorno também. O TC, que é um transtorno de conduta. Muitas dessas crianças que estão hoje na casa, que antes era febem, apresentam esse transtorno. O TDAH, que é aquela criança hiperativa, muitas vezes ela só tem o déficit de atenção, não tem a hiperatividade. Então, pode ser com o H ou sem o H. O TANV, que é um transtorno que está sendo mais falado recentemente, que é um transtorno não verbal. Ele é meio que um primo da dislexia. O disléxico tem mais habilidades na parte de execução e o TANV tem menos habilidade na execução e mais na área verbal. Então, às vezes, confundem com a dislexia esse transtorno. Temos também o déficit de processamento auditivo. Então, a criança ouve bem, mas não processa bem os sons que ela ouve. Faz toda a diferença na hora da aprendizagem. Síndrome alcoólica fetal. Hoje nós temos muitos viciados em álcool e drogas, que fazem uso durante a gestação, que é muito mais complicado, e essas crianças já nascem com complicações na aprendizagem. Fora isso, tem todas as síndromes aí, mais ou menos umas 3 mil, me disse o meu professor outro dia, entre elas o X frágil, o autismo, o Asperger, que é um espectro do autismo, que é difícil também de identificar, e outras síndromes. E também questões ligadas ao nascimento, de repente, uma paralisia cerebral, uma anóxia, questões de acidente, que ofendeu uma região do hemisfério esquerdo, pode afetar a aprendizagem. Opa, aumentou aqui. Falta de alimentação, gente. A alimentação é fundamental no primeiro ano de vida. Então, muitas vezes a criança não é exposta à alimentação, quando é muito carente, isso vai afetar a aprendizagem. Questões ligadas ao sono. Se ela não dorme adequadamente, levanta cansada, chega na escola, dorme, não vai aprender. Passa para mim. Então, às vezes eles chegam lá na BD desse jeito aí. Deprimidos, tristes, se sentindo incapazes, e a gente vai ter que começar a trabalhar, muitas vezes é com a autoestima deles. Pode passar. Então, como a Rose já mencionou, dislexia é muito mais do que troca de letra. E muitas vezes é somente esse aspecto que o profissional observa. Ele não faz trocas, então ele não é disléxico. Mas não é só isso. Vocês vão observar que são muitas coisas envolvidas formando um quadro único que é a dislexia. Ela também não é resultado de uma má alfabetização, desatenção simplesmente, desmotivação, ou então uma baixa condição econômica, ou baixa inteligência. Nada disso diz o que seja a dislexia. Na verdade, a dislexia vem de alterações genéticas neurológicas. Então, é um dis, que é o distúrbio, vem do latim. Lexia, leitura ou linguagem, então é um distúrbio de linguagem. É assim que se traduz a etimologia da palavra. E a definição que é aceita hoje mundialmente é essa aí, que fala de uma dificuldade de aprendizagem de origem genética hereditária. Então, dificilmente vocês vão encontrar uma criança lá que fala assim, olha, ninguém mais na família tem dificuldade, só ele, ninguém teve. Você começa a perguntar, a gente sempre pede que vá pai e mãe, então um deles já se identifica, olha, eu tive, meu pai teve, meu irmão, meu sobrinho, alguém na família tem. E a principal característica é a dificuldade na decodificação da leitura. Então, o que é isso? Ele vê a letra, mas ele não consegue interpretar que letra é aquela. Ele confunde a letra, leva tempo para ele automatizar esse processo. Essa é a principal característica, mas tem todo um quadro em volta que a gente vai falar. Então, o que já foi encontrado de alterações neurológicas, biológicas e funcionais? Porque tem havido aí uma questão que tem surgido em alguns pontos de profissionais, de que a dislexia não existe. Então, o que a gente tem buscado são as alterações neurológicas que não tem como contestar. Então, se de repente não se concorda com o nome que é dado, com a conduta que é feita, com a avaliação, isso tudo eu acho que a gente pode dizer que pode se contestar. Mas a existência do distúrbio fica difícil diante de tantas alterações. Então, a primeira e mais importante é uma alteração cromossômica. E são vários os pares que têm alterações encontradas em dislexos. Esses estudos foram feitos em dislexos após a morte, que doaram o corpo para a pesquisa. Alguns neurônios da região do hemisfério esquerdo, do tecido cerebral, também foram encontrados em tamanho menor em relação àquele que não tem dificuldade de aprendizagem. Existe toda uma lentificação no processamento auditivo e visual. Então, eles fazem processamento das informações de maneira mais lenta. Ectopias também foram encontradas. O que são ectopias? Quando o feto está se formando, as células vão se multiplicando e vão se dirigindo, viajam, migram para a região onde estão programadas para estar. Quem vai ter dislexia fica com algumas células fora do lugar onde deveria. Por isso, e é geralmente na área responsável pela aprendizagem, no hemisfério esquerdo. E o que acontece? Aquela região que devia processar a aprendizagem fica mais ineficiente, ou menos eficiente, ou mais lenta, para não dizer que não está atuando. Não, ela atua, mas de uma maneira não tão apropriada. Microgírias são pequenas malformações nessa mesma região. E displasias, que são desorganizações de neurônios. Neurônios em redes não esperadas. E isso já acontece na formação. Então, às vezes, perguntam assim, foi um susto que eu tomei, foi um remédio que eu tomei. Não. Ela já está programada para ser gerada assim, porque herdou essa carga genética, ou do pai, ou da mãe, mas da linhagem dela. Outro ponto aí que foi encontrado é a simetria hemisférica. Nós nascemos com os dois hemisférios do mesmo tamanho, todos nós. Com o desenvolvimento da linguagem, o hemisfério esquerdo se desenvolve um pouquinho mais. E nesse desenvolvimento tem a ação da testosterona, que todos nós temos, homens e mulheres. Ele é responsável por esse crescimento dos hemisférios. E, na questão da dislexia, como o hemisfério esquerdo, que seria o responsável pelo processamento da linguagem, não está trabalhando adequadamente, o que ele faz? Ele compensa com o hemisfério direito e os dois hemisférios crescem mais ou menos do mesmo tamanho. O normal é ter uma diferença. Provavelmente nós todos temos. Quem tem dislexia não tem essa diferença. Embaixo, está uma falha ou demora em algumas aquisições de habilidades motoras e cognitivas. Então, às vezes demora um pouquinho mais para falar, um pouquinho mais para andar, que o pediatra fala, não, está normal, é esperado. Mas que juntando esses pequenos dados, lá na frente, na época da alfabetização, você vai perceber que tudo isso já era um sinal de que ia acontecer a dislexia na vida dessa criança. Tem mais coisa. Então, vocês verem que não é uma coisa simples. Quando a gente está processando algum estímulo visual, nós temos uma região do cérebro que fica mais ativada. Se nós formos fazer uma ressonância, a gente vai ver que ali está passando, circulando mais sangue. E as crianças com dislexia, quando processam elementos em movimento, fazem isso de uma forma mais lenta. Eu tive a oportunidade, no meu mestrado, de fazer uma testagem de um trabalho psicofísico e observei uma diferença de processamento entre os dislexos e as crianças sem dificuldades. Crianças não, adultos. Eles apresentam também déficit no movimento sacádico, que é aquele movimento que a pupila do olho faz para fazer a leitura. A gente, para fazer a leitura, a gente segue com a pupila, a palavra até o fim, faz a compreensão, passa para a próxima. O dislexico fica fazendo assim. Se você reparar um pouquinho mais a pupila, ele vai fazer mais movimentos, ele vai e volta mais vezes para fazer a compreensão daquela palavra. Demanda mais tempo. Atrapalha na compreensão. Uma incapacidade de isolar informações distrativas. Ele processa nos dois hemisférios, não é isso que a gente estava falando? E aí, se a professora está falando uma coisa, ele está tentando processar, ele processa de forma mais lenta, a professora já vem com uma segunda informação. Ele não consegue isolar. Eu não vou ouvir isso agora. O meu colega está conversando. Alguém derrubou alguma coisa no chão. Ele fica com todas essas informações e perde as informações. Então, ele tem uma dificuldade de isolar. Nós que não temos essa dificuldade, a gente, às vezes, está em uma sala até bagunceira, crianças falando, mas a gente consegue focar o professor e consegue ouvi-lo. O dislexico já se perde um pouquinho mais em uma sala de aula. O que mais? Uma dificuldade na representação e evocação de sons. Você fala para essa criança, escreve aí faca. Ele fica, faca. Qual que é o f? Ele fica com dificuldade de evocar esse som. Que letra é esse som? Como é que eu escrevo isso? E leva tempo. Então, a questão do tempo, você está vendo que eu estou repetindo bastante. Tempo. Tempo. O dislexico leva mais tempo. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento e gravado. E uma distribuição de atividade cerebral diferente em relação ao que um leitor normal faz. Eu tenho uma figura que representa isso. Vocês vão entender melhor. Acho que na terceira... Antes da gente chegar na figura. Tem questões de domínio tátil também. Quantas áreas envolvem a questão da dislexia? Domínio tátil. Dez de cerebelar. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio e pela coordenação de movimentos. Então, por isso que muitas vezes eles têm uma dificuldade na grafia. Tem dificuldade com esportes coletivos. Porque tem muita coisa para coordenar. Então, vai vendo que quantas áreas a gente vai buscando. Déficit também na percepção de contraste e cor. Eles têm uma dificuldade no espectro do laranja. Eles confundem um pouco tons. Eles não chegam a ser daltônicos. Eles não confundem bem as cores. Mas as nuances, eles têm maior dificuldade de perceber. Aqueles verdes que vão do verde até o azul, para eles ou é tudo verde ou é tudo azul também. E déficit no sistema visual magno-celular, que é daquilo que eu estava falando que eu usei na minha dissertação. Que é um sistema de processamento da visão, que é responsável pela atenção visual, pelo controle do movimento do olho, aquele tal do movimento sacático que eu estava falando. Pela atenção visoespacial, quando ele está copiando uma figura e ele tem que perceber o movimento daquela figura. E pela visão periférica. Em tudo isso aí, o processamento é deficiente. Quando eu falo deficiente, não é que ele não tem, não é que ele não consiga. Não é tão bom quanto no leitor normal. Sempre entendam desta forma. Ele faz tudo o que eu falei até agora, ele consegue realizar. Mas de uma forma, às vezes, mais lenta ou às vezes não tão eficiente. E aí a tal da figura. Aqueles dois cérebros de cima são de um leitor normal fazendo a leitura. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Vocês percebam que lá no esquerdo... Ali onde eu coloquei a setinha, no hemisfério esquerdo superior, que é do leitor normal, você vê que tem uma ativação maior. Tem mais regiõezinhas acesas. E no lado direito, tem menos ativação. Porque o esquerdo é o responsável pelo processamento da leitura e o leitor normal faz o processamento onde tinha que fazer. Os dois cérebros de baixo é de um disléxico. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Você vê que o esquerdo, que seria responsável pela leitura, está com muito pouca ativação. E o hemisfério direito com bastante ativação. Então ele usa regiões que não são as apropriadas para processar e ocupam os dois hemisférios, deixando a criança mais lenta na resposta. Pode passar agora, Rosa. Obrigada. E também existem diferenças entre o processamento de linguagem entre homens e mulheres, independente de ter dislexia ou não. Os homens processam mais a linguagem no hemisfério esquerdo. Quase que exclusivamente, se vocês observarem ali no primeiro. E as mulheres já utilizam os dois hemisférios para processar linguagem. Acho que é por isso que a gente tem a fama de falar muito, né? A gente usa toda a cabeça. E aí, é por isso também que tem muito mais meninos disléxicos do que meninas. Porque neles é percebido muito mais rapidamente. Porque o hemisfério responsável está comprometido. E a mulher, mesmo que tenha dislexia, ela já vem com uma compensação. Ela já tem um outro hemisfério que já está ajudando. Já faz parte da vida dela essa questão da compensação. Está vibrando? Sou eu ou não? Pode passar. Então, quais são os principais sintomas que nós vamos observar? Porque tudo aquilo que eu falei é questão neurobiológica. É que você olha para a criança e não percebe nada disso. Você só vai perceber se você fizer um exame específico ou se você esperar ela morrer e analisar o cérebro dela. Então, vamos observar no comportamento, no dia a dia, o que a gente pode observar. Histórico familiar, a primeira coisa. A gente, na entrevista, já pergunta para o pai e para a mãe. O que você estudou? Você teve dificuldade com o quê? Quem teve dificuldade na sua família? E a gente sempre vai achar. Sempre tem um histórico de desatenção e dispersão. Porque é aquilo que eu expliquei. Ele está tentando processar e a gente está dando informação para eles. Eles não dão conta. Então, eles passam por desatentos. Atraso no desenvolvimento motor e de linguagem. Acho que eu falei pequenos atrasos, né? De não andar, não falar, marracadarço. Às vezes demora para aprender a andar de bicicleta. Esse tipo de coisa. Dificuldades com rimas. Eles têm dificuldade de perceber sons parecidos. Lentos para ler, para copiar, para escrever de modo geral. Em geral, precisam de apoio. Seguem com o dedo ou põem a régua para facilitar. Desorganizados. Isso é uma regra geral e essa é uma coisa que é difícil de... Mesmo com terapia, é difícil de organizar. Mas, se você perguntar onde é que estava aquela informação, ele sabe que estava naquele papelzinho amarelinho, que ele colou na beira do envelope, que estava embaixo da pilha. Então, o que eles falam para a gente é verdade. Que eles estão organizados na desorganização deles. É que organização, eu entendo, que é onde todo mundo compreenda o que você fez. E para eles, não. Eles têm uma organização diferente. O que mais? Dificuldades com a lateralidade. Por causa dessa questão mesmo, deles usarem os dois hemisférios, eles não têm propriamente um hemisfério dominante. Então, muitas vezes eles são obdestros, às vezes têm lateralidade cruzada e, às vezes, lateralidade mista. E têm dificuldade de identificar qual é a direita e qual é a esquerda. Aí, eles identificam com apoio. Aquela mão que eu uso o relógio ou aquela mão que eu escrevo. Então, eles conseguem dirigir, tá, gente? Pelo amor de Deus, que teve uma psicóloga uma vez, que não concedeu a carta de habilitação para o rapaz, porque ele era disléxico, que ele ia provocar acidente por aí, porque ele não sabia o que era a direita e o que era a esquerda. Então, ele entende muito bem os sinais. Tudo que ele entende, entre a esquerda e entre a direita, tem os sinais, tem as setas, eles conseguem fazer isso adequadamente. O que mais? Dificuldades com piadas de duplo sentido. Eles são meio que literais. Então, se você fala assim, tá, ok? Eles entendem o que você fala, não o que você quer dizer. Então, quando você for se dirigir a uma criança, principalmente disléxica, ele ainda não adquiriu aquele manejo, as estratégias para a compreensão das coisas, ele entende literalmente. E eu tenho até uma historinha que vai ilustrar, que de repente vocês vão entender bem o que é isso. Teve um pai que me falou que ele passava uma instrução simples para o filho dele e esse filho não conseguia atender a essa instrução. E era disléxica a criança. Aí eu perguntei que instrução é essa. Ele falou, ó, todo dia eu peço para ele ver se o apartamento está trancado. E ele não tranca a porta, chega no dia seguinte de manhã, a porta está aberta. Eu falei, como é que você dá essa instrução para ele? Aí ele falou assim, eu falo para ele assim, vai lá e vê se a porta está fechada. Ele não é cego, ele não é burro. Ele olha daqui, a porta está fechada. O que o pai mandou ele ver? Se a porta estava fechada. Ele é literal. Aí eu falei, não, você precisa explicar para ele. Vai lá, verifique se a porta está trancada. Se não tiver, tranque. Ele falou, mas é burro mesmo, eu tenho que falar tudo isso? Eu falei, não, você precisa falar uma vez, para ele entender o que você quer. Amanhã você só fala para ele assim, filho, a porta. Ele já sabe o que ele tem para fazer. Então, às vezes, nesse convívio, a gente precisa atentar um pouquinho mais para as informações que a gente passa, para as instruções que a gente passa para eles, porque eles vão ouvir aquilo que você está falando. Não espere que ele entenda as entrelinhas. Às vezes, quando já é adulto, ele vai adquirindo habilidade social e vai se virando. Aliás, ele é um lutador eterno. Mas quando criança, dificilmente, ele vai alcançar isso. E às vezes, a gente vai dar risada com algumas coisas que acontecem. E eu estimulo a eles também rirem, porque é engraçado. E tudo bem, vamos rir sem com isso desmerecer. E nem colocar isso como uma questão de impedimento para ele. Tem dificuldades para lerem horas em relógios de ponteiro. Por quê? Para ler horas em relógios de ponteiro, precisa saber tabuada. E eles têm dificuldade para decorar tabuada. Tem dificuldade para compreender texto. Vocês viram como é que é a leitura? Ele fica passeando lá em cima da palavrinha, da letra. Aí ele lê uma palavra assim, outra palavra, outra palavra. A hora que ele chega no final da frase, ele não sabe o que leu. Aí ele precisa voltar. Então, a compreensão de texto é bastante sacrificada. Tem dificuldades com a memória de curto prazo. Por quê? Aquela questão da desatenção. A professora está passando 10, 15 informações, ele está processando a primeira, a segunda, a terceira. E aí a memória de curto prazo, algumas coisas não ficam. Ele simplesmente não consegue reter. Tem, às vezes, uma excessiva fixação dos olhos. Eles têm uma queixa de que, às vezes, a letra se mexe no papel. Muitos disléxicos falam isso pra gente. Então, ele fixa, assim como se fosse pra segurar a letra no papel. E aí isso cansa. Isso é cansativo pra eles. Dificuldades com sequências de modo geral, porque eles não decoram sequências. Aliás, eles não decoram. Eles aprendem. Essa é uma grande diferença. Tem alguém que é professor aqui? Então, isso, por favor, guardem, que não peça pra decorar, não peça pra ler 500 vezes, se trancar no quarto, repetir 500 vezes, escrever 200. Se ele não entender o contexto, o conteúdo, não vai fixar. Então, se ele não entendeu, muda a história, começa do fim, faz de outro jeito, canta, sapateia, faz outra coisa pra que ele entenda. Não repita. Não faz igual aquele pai que falava, vai lá e vê se a porta tá fechada. A gente tem que falar de uma forma diferente. E eu falo com vocês desta forma, porque eu já cometi muito desses erros. Eu sou mãe de disléxico e sou esposa de disléxico também. Então, já li 500 vezes pro meu filho a mesma frase e falava pra ele, decora, é só isso que você tem que responder na prova. E ele falava pra mim, não, entendi. E eu a burra. Quem era a burra na história, né? Era eu. O que mais? Dificuldades com a segunda língua. Eles já têm dificuldades com o português. Imagina o inglês, onde tudo que você lê é diferente daquilo que você escreve. Então, eles, às vezes, aprendem muito bem no intercâmbio, que eles vão lá e conversam. Mas na hora de escrever, já não é tão bom. Mas eles têm condição de aprender, sim, a falar, a se expressar e a se comunicar. O que mais? Quanta coisa, né? Vocês estão vendo como é simples a dislexia, né? Fazem trocas dentro de uma palavra. Inversão, tanto de letras quanto de sílabas. Então, eles podem ler prota por porta, síbala por sílaba, tá? Tanto no escrever quanto no ler, sem perceber isso. E, às vezes, trocam a palavra inteira. Então, às vezes, a palavra é um pouco maior e ele, para agilizar a leitura, ele quer mostrar que ele sabe ler, ele troca a palavra inteira. Faz omissões. Então, pula a palavra, pula a letra. Ou junta tudo na hora de escrever. Escreve uma frase inteira numa palavra só, para o dar tudo. Faz uma soletração defeituosa, porque ele tem que ficar pensando em cada som e falando cada letra. Não sai adequado. A letra é ruim. Já falei a questão motora, né? A letra é ruim. Professores, não mandem fazer caderno de caligrafia, porque não ajuda. Eles só se sentem sacrificados. Desnomias, tem muito o costume de falar aquela coisa, aquele troço, aquele negócio. Porque até ele lembrar a palavra, ele usa essa palavra genérica e resolve o problema. E, às vezes, a gente também sacrifica, né? Se eu não falar direito, eu não vou te dar o que você quer. A gente fica forçando, achando que está ajudando. Eu entendo. Mas, com eles, não ajuda. Só faz com que eles se sintam amargurados, angustiados, e aí a palavra não vem mesmo. Aí é que ela vai embora. Tem medo de falar em público. Eu estou com medo aqui. Imagina quem está com dificuldade de leitura e escrita. O que não vai sentir se eu coloco ele aqui para falar alguma coisa, né? Às vezes, não preenchem, chequem na frente dos outros. Pedem para alguém preencher. Usam a desculpa de que estou sem óculos, não sei o quê. E pedem para alguém preencher. E apresentam alguns aspectos emocionais. Diante de tudo isso, se não apresentasse, é que seria a diferença. Então, ou timidez excessiva, ou muito expansivos. Eles se tornam, às vezes, o palhaço da classe para encobrir a dificuldade. E são também bastante criativos. Deixa essa frase aqui. Ela é longa, mas ela é bastante importante. O circuito que faz a conexão entre som e letra está rompido no disléxico. Não está funcionando bem. Então, eles desenvolvem outros meios. Foi o que eu falei, ele vai em outro hemisfério e tal. E aí, eles passam a depender do contexto para fazer a compreensão daquilo que estão lendo. O contexto é fundamental para a aprendizagem. Então, mais uma vez, aquela história de decorar não funciona. Tem que trazer conteúdo. Tem que trazer contexto. Tem que explicar o porquê. Tem que explicar o que vem antes e o que vem depois. E eles usam isso não só para a leitura, para resolver outros problemas. E, muitas vezes, eles são tidos como mais criativos na solução de problemas também. Eles processam a informação de forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês na matemática. Tinha um menininho que eu perguntei para ele, na avaliação tem essa pergunta. Quanto é 7 vezes 3? Ele fala, ai, tia, do 7 eu não sei. Ele nem parou para pensar que o 3 vezes 7 também funcionaria. Aí, ele falou, mas eu sei a tabuada do 5. Posso fazer de outro jeito? Eu falei, faça, mas faça no papel que eu quero entender o que você vai fazer. Aí, ele fez 5 vezes 3, 15. Aí, 7 menos 5, 2. Então, eu tenho que multiplicar o 2 por 3. 2 vezes 3, 6. 15 mais 6, 21. Está errado? Não. Mas demorou muito mais, né? Mas só que isso aqui, 7 vezes 3, 21, é decoreba. Esse processo que ele fez aqui é raciocínio matemático. É diferente. Entendeu? Então, às vezes, eles fazem isso com a vida. Às vezes, eles vão para São Bernardo pela Lapa. Mas, é o jeito que eles... Eles chegam, exatamente. Se eu usou o termo exato. Pode passar. Então, para que a leitura seja eficiente, eles têm que prestar muita atenção a cada letra, a cada palavra, e conectar os sons dessas letras e depois decodificar que palavra é essa. Veja que dificuldade, né? E, senão, eles vão confundir tudo e a compreensão do texto vai por água abaixo. Então, os leitores são obrigados a depender sempre de contexto. Isso é bastante importante. Como é feito o diagnóstico, então, afinal de contas? A gente vai levantar todas as dificuldades com os pais, em primeiro lugar. Depois, a gente vai ter uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Por que eu usei esses dois termos? Porque é uma equipe onde tem vários profissionais de várias áreas e onde esses profissionais conversem. Porque, senão, você vai aqui, em um, aqui no outro, juntar tudo e leva para um quinto e fala, interpreta isso aqui para mim. Não funciona assim. E não adianta também, como já aconteceu, deles trazerem tudo pronto e falar para mim, isso aqui é dislexia. Eu tenho que ver o funcionamento. Eu tenho que ver se ele balança a perna, a cabeça, se ele roda os olhos, se ele tamborila, se ele hesita. Tudo isso faz diferença na hora da avaliação. E essa avaliação envolve uma avaliação neurológica, uma oftalmológica, se possível, de processamento visual, uma audiometria, um exame de processamento auditivo, porque, às vezes, ele ouve bem, mas não processa bem. É normal isso acontecer. E aí, faça avaliação psicológica, oftalmológica, já falei do oftalmo, fonoaudiológica e psicopedagógica. E se, durante a avaliação, a gente verificar alguma coisa que não está batendo, que não está legal, a gente pode pedir uma avaliação psiquiátrica ou genética também, para fechar com segurança, porque não é fácil o diagnóstico. Então, para a gente, na hora da entrevista, tem algumas vezes que a gente fala, não é o caso de avaliar. Ou, durante a avaliação, a gente descobre. Deficiência mental exclui. Então, o disléxico, para ser disléxico, tem que ter, no mínimo, uma inteligência dentro da média. Se ele tem uma deficiência visual importante, uma deficiência auditiva importante, a gente já exclui. Então, em parte, o diagnóstico é feito por exclusão dessas coisas mais importantes, e, em parte, pela observação de comportamento e desempenho. E, às vezes, os coitados são premiados e vêm com mais do que um quadro acompanhado. E o que é comum nós vermos? Nós temos o TDAH, que é o déficit de atenção com a hiperatividade. E aí, ele é premiado porque no déficit de atenção tem o déficit de atenção de ordem de neurotransmissor, de ordem química, e tem o déficit de atenção de ordem de funcionamento, que é o da dislexia. Então, aí, a atenção dele fica bastante prejudicada. E aí, se ele tomar uma medicação, conforme o caso é indicado, e quem vai indicar é o neurologista, a atenção melhora, mas não zera, porque a dislexia, como a Rose falou, não se resolve com a medicação. Além disso, é comum nós encontrarmos traços de ansiedade e depressão em função de tudo isso que eles vêm passando, que ninguém compreende, que eles têm essa baita dificuldade. Ele tem um coleguinha lá do lado que não estuda nada e tira 10 na prova. Ele passa a noite estudando e tira 5 com muito esforço. E aí, ele começa a se achar burro, um incapaz. Ele mesmo vai incorporando esses predicados. Fora isso, a descalculia, e a descalculia, sim, é aquele que não consegue fazer o raciocínio matemático daquela continha que o menino fez para mim. Aquele que não consegue fazer esse raciocínio, ele tem descalculia. Uma dificuldade com o raciocínio matemático. Que é diferente daquela criança que não entende o enunciado. Porque enunciado é palavra. E ele tem dificuldade com a decodificação da palavra. Mas se você falar faz 5 mais 3, se você faz 5 vezes 3, nem que seja nos dedos, ele faz. Então, é diferente. A descalculia é uma dificuldade com o raciocínio. Fora isso, alterações de processamento auditivo é muito comum ter juntos, com a dislexia. Não há remédio, né? Como é que é feita a intervenção? Acompanhamento fonodiológico, psicopedagógico. E se for o caso de haver uma comorbidade, às vezes um acompanhamento neurológico também. E se houver alguma parte do emocional afetado, autoestima, ansiedade e depressão, uma terapia também é aconselhada. E o que é feito nesse acompanhamento? Vão ser criadas estratégias junto com essa criança. O que com ele vai funcionar ou não? Então, é um trabalho árduo. A gente tem que testar. Com ele isso funciona, com o outro não. É o profissional e a criança juntos, descobrindo o que para ele vai ser melhor. E o que mais? Dá para fazer além do acompanhamento. Informação. A gente precisa informar essa criança que ela é inteligente, que ela tem uma dificuldade, não é uma deficiência. Por favor, nunca usem a deficiência junto com a dislexia. Essas duas palavras juntas não cabem. Que ele tem uma diferença na aprendizagem. Acolher. Tá bom, você tem uma dificuldade, mas vamos lá. Vamos tentar, vamos ver o que é possível. Aceitar. É uma dificuldade, não é o fim do mundo, não vai morrer, não vai passar para ninguém. é aceitar. Eu sou canhota, pronto, só aceito isso. Meu cabelo é preto, eu queria que fosse loiro, eu queria que o olho fosse azul. Aceitei, essa é a condição que eu vim. Sou disléxica ou não, no caso, não sou. É estimular, para que vá à frente, para que faça o acompanhamento, para que não desista da escolaridade, que muitas vezes eles vão parando pelo meio do caminho. fé nas potencialidades deles e habilidades, eles têm habilidades. Depois eu vou mostrar algumas pessoas famosas aí que eram disléxicas. Paciência, essa é a parte mais difícil de todo o processo para quem está do lado de cá, para quem não tem a dislexia. É ter paciência com esse processo todo deles. E oferecer tempo. Tempo todo, nós falamos aqui de tempo. Para eles, o tempo é fundamental. ter mais tempo. Então, já que o principal sintoma que a gente acaba encontrando é a baixa autoestima. Isso é quase que invariavelmente tem todo o dislexo, aparece isso aí. E aí, quando eles não entendem o distúrbio deles, quando eles não são aceitos, o que eles começam a fazer? Eles não querem ir na prova, começam a ter dor de barriga, não querem ir para a escola, não querem fazer vestibular, não querem enfrentar uma entrevista para emprego, não querem arrumar nem namorada, porque tem medo de chegar lá e receber. Não, você é bobo, você não sei o que. Eles começam a evitar e aí as questões emocionais começam a ficar mais evidentes. e eles podem até buscar a solução no álcool e na droga e até na criminalidade, porque se você vai ser aviãozinho, o cara não pede para você fazer uma redação, não pede para você fazer a compreensão de um texto de Carlos Drummond de Andrade, pede que seja esperto, e isso eles são. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para evitar que essas crianças tomem outros rumos. Eu fiz avaliação uma vez num adulto, que ele falou, eu experimentei todas as drogas e droga nenhuma me ajudou a entender droga nenhuma. Não adiantou, mas eles demoram a entender isso, de repente eles vão experimentar para ver se melhora, eles falavam, vai assim, dá um tranco, eu entendo, sei lá, e muitos falam, pelo menos eu relaxo e passo em branco, ninguém repara em mim mais. E o que a gente quer é vê-los assim, lembra as primeiras fotos que eu trouxe? Aqueles deprimidos, de cabeça baixa, choroços, né? Tinha que vê-los integrados, praticando atividades e sendo bons cidadãos. Eu achei essa foto com uma criança numa bandeira que eu achei muito legal, que a cidadania é uma coisa que a gente tem que começar a exercer desde a infância, a mostrar para eles as diferenças, a mostrar a aceitação, a mostrar que eles são capazes, que eles são úteis na sociedade. Quer ver como eles são úteis? Eles têm habilidades. Pode passar. Em artes, fotografia, teatro, cinema, mecânica, alguns esportes e preferências individuais, informática, gastronomia, comércio, são ótimos vendedores, passem longe se não quiserem comprar nada. E outras, na verdade, não há função que eles não possam exercer. Algumas vão ser mais difíceis, outras mais fáceis, mas eles não têm nada que os impeça de nada. então agora, eles são bons em solução de problemas, alguns problemas que a gente acha muito difícil, às vezes eles chegam e mostram a solução para a gente. A gente fala, você não sabe nem ler e escrever, rapaz, como é que você sabe resolver isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles processam as coisas de forma diferente. São criativos, têm uma compreensão visual boa, então se eles veem alguém fazendo um processo, um conserto, eles aprendem observando muito rapidamente, muito facilmente. Não mandem ler o manual, mas mostrem como faz que sai perfeito. Tem boa argumentação oral, por isso são bons em vendas, habilidades às vezes com desenho, bons em trabalhos manuais de modo geral e são bastante sedutores. Porque como eles têm dificuldade, eles são aqueles que levam a maçã para a professora, que empresta borrachinha para o colega, que leva a lanchar mais para dividir, que eles têm que agradar de alguma forma. E aqui alguns famosos que tinham ou têm dislexia. O pai nosso de todas as palestras, o Albert Einstein, Agatha Christie, Ben Johnson, eu estou falando aqueles lá de cima, Winston Churchill, Anthony Hopkins, que é um ótimo ator, eu considero, Tom Cruise, que dizem que não é tão bom, mas é bonitinho, pelo menos, não é, meninas? Então, Leonardo da Vinci, a Jerry Hall, que era a ex-esposa do Stone, lá o Mick Jagger, o Pablo Picasso, o Robin Williams, a Cher, o Walt Disney, Nelson Rockefeller, passa para mim, Rose, tem mais uma turminha aí. Tem muitos outros, mas eu procurei colocar os mais conhecidos em áreas diferentes. Bush, que é um péssimo exemplo, péssimo exemplo, eu não ia incluí-lo, mas eu acho que se faz necessário, porque ele foi, assim, protagonista de um incidente quase internacional com o Japão, ele errou uma palavra lá de déficit, uma coisa assim, quase que provocou a Terceira Guerra Mundial. O Robin Williams, cantor, também, acho que é uma praga de nome, de repente, o Charles Schultz, que criou o Charlie Brown, o Orlando Bloom, ator, Thomas Edison, a Upe Goldberg, o Jamie Oliver, que ele é chefe de cozinha, eu vou para baixo, depois eu volto ali, o Hans Christian Andersen, não sei falar direito esse nome, não consigo decorar, mas é o que fez muitas fábulas, o Jack Stewart, que é corredor, e sobrou três figurinhas ali, o Pedro Cardoso, que vocês devem conhecer, que é ator brasileiro, e ele foi no programa do Jô, um tempo atrás, e se declarou disléxico, e ele falou das dificuldades dele, eu acredito que ele seja mesmo, que ele mostrou bem o quadro, se vocês quiserem buscar no YouTube, tem entrevista lá. Aqui embaixo, segurando o crânio, tem o Dr. Genaro Mutarelli, que é um médico neurologista, que foi, saiu uma reportagem dele na Veja, onde ele se dizia disléxico, e ele foi indicado por outros neurologistas de São Paulo, como sendo o melhor neurologista de São Paulo. Então, você vê que não tem impedimentos para eles. E aquele último, lá meio nublado, é o Vinícius, foi avaliado lá na BD, fiz questão de incluí-lo, que ele tinha muita dificuldade, ainda tem, recentemente ele deu uma entrevista até para a Rede Globo, ele passou em quatro universidades federais. federais, este ano. Universidade federal, ou federal ou estadual, mas públicas, que são as mais difíceis. Federal de Mato Grosso, Federal de Minas Gerais, USP e UNESP. Estava lá, quando eu entrei em contato com a mãe, escolhendo para onde ele ia, muito chique, porque ele recebeu uma condição diferenciada no vestibular. Então, para vocês verem a importância da gente solicitar isso, porque oportunizou de que ele entrasse em ótimas faculdades. Então, eu coloquei ele no rol da fama, eu acho que com todo o mérito. Embora a carinha dele não seja ainda muito conhecida, mas quem sabe daqui a uns anos vocês vão tomar conhecimento dele na carreira dele. O que mais? Então, às vezes, a gente chega a pensar que, para definir melhor dislexia, a gente teria que incluir a questão de que dislexia é uma desvantagem cultural, porque a nossa cultura é plenamente letrada. Em tudo o que a gente faz hoje em dia, envolve leitura e escrita. E todo indivíduo que tenha alguma desvantagem, seja ela qual for, merece, no mínimo, ajuda, compreensão e respeito. Se eles tivessem tudo isso, já seria suficiente, mas nem sempre eles têm isso, pelo menos na escola, no lar, na sociedade de modo geral.